Oi, olá, olá, gente, olha, em frente à praça de alimentação da Galeria Bajé Brás tem a loja Carol Modas Aqui é roupas femininas, tá? Porque tem a outra Carol Modas que eu sempre filmo também, que tem masculinas também Ó, Carol Modas, faz correio, entrega em ônibus, tá? Esse WhatsApp aqui, pra entregar em ônibus, fazer correio, é mínimo de 10 peças O preço aqui em atacado, pra sair preço de atacado, você tem que comprar meia dúzia de peças, tá? Ou então vai aumentar de 5 reais a 10 reais, depende da peça, no varejo, menos de meia dúzia, tá? Aqui, nessa loja, sempre tem promoção, tá? Aqui tem o Marara, sempre com promoção, só que é sem troca E a numeração também é a que tiver no momento, né? 40 reais, sairia esse vestidinho, tá vendo? Olha, esse macacãozinho, 40 reais Esse macacãozinho, 40 reais Olha, que graça Várias peças aqui Tá? 40 reais Olha, gente Tem calças de 3 por 100, tá bom? Essas duas primeiras aqui Uma 35, 3 por 100 Calças skinners, vai até o 44, o tamanho Aí vai ter umas também de 50 reais 45 no atacado Olha esse macacão Esse macacão tá quanto mesmo? Esqueci o preço 60 reais E os da vitrine? 60, tá? Só aqueles de lá que é 50, né, querido? Olha, 60 reais ele vai ter qual numeração? Tá o 42 Tá o 42, gente E esses daqui da vitrine também, 60 Tá meio embaçado São 40 reais Ah, esse tá 40, gente Meio embaçado aqui, mas acho que dá pra ver Esse aqui tem um detalhe com uma... Esse tá 60, né? É Tem um detalhe com uma trancinha, tá vendo? Tá? Deixa eu mostrar aqui Essas faz parte das 3 por 100 Essas da tira Tá até rasgada no juleiro, né? Aham Essas 4 primeiras aqui É 3 por 100, tá bom? Tô cara de pau, né? Olha, essa calça que linda Que tem uma tirinha do lado Essa vai ter qual numeração? 44 Olha que linda, gente Essa calça preta Vai ter o 44 Ela tá de 40 reais no atacado, tá, gente? Tem em jeans dela também, né? Tenho Tem em jeans Tem uma flare Aqui, ó, uma flare, gente Que linda Essa tá 45 no atacado, gente Olha que linda que ela é Todas levanta bumbum Sim Todas levanta bumbum, viu, gente? Detalhe Olha, essa skinner também Maravilhosa Essa levanta bumbum também Também levanta bumbum Aqui é a bermuda masculina Que eu já filmei na outra loja, tá? Calça flare Plus size Até o número 54 Por 45 reais no atacado, gente Olha E tem em jeans mais escuro também, né? Com jeans escuro e calista Com a lista do lado? Sim Nossa, gente Que legal Tá vendo? As gordinhas agora Conseguem se vestir bem Um jeans bacana Um jeans moderno Aqui na Carol Modas Você vai encontrar em tamanho grande, tá? E esses dois aqui são 50 reais, né? O macaquinho e o vestido O vestido 45 Ah, o vestido 45 É tacado, tá, gente? Que eu tô dando o preço E eles vão até qual numeração? O vestido PMG E a jardineira do 36 É o 44 Tá, a blusinha vocês têm também, né? A blusinha temos Quanto tá essa blusinha? Ela tem 30 30 reais E tem outros modelos também, né? Como aquela do manequim ali, ó Esse macacomo aqui tá quanto? 60 Pra vocês aproveitarem Vá até lá E faça já a 50 Espera só um pouquinho Eu não tenho Mas eu já falo com vocês Olha, gente A jaquetinha tá quanto? Tá, 50 50 E o shortinho? 35 35 Vocês são de alguma loja? Eu tenho, né? Hã? Pra você comprar Onde é essa loja? Na Chursey Tá, então espera só um pouquinho Terminando aqui eu já falo com você, tá? E esses daqui tá quanto? Esse tá 50 E esse 45 Ó, 50 A jardineirinha 45 Vestidinho, tá? Só vou mostrar um pouquinho Lá da loja E vou falar com vocês Olha, gente Tem gente me chamando Pra vir lá Que legal Olha, gente As calças As flare Olha essa aqui Olha o detalhe Dessa calça Olha o detalhe Olha que linda Todas com detalhe Essa e pra esse ponto Levanta a bumbum Um, né? Essas daqui Tá 45 reais Tá, gente? Tá tacado Olha essa aqui Que linda Todas pelastando também, né? Todas bastante light Esta também tem Olha o detalhe dela Olha Todas tem detalhe Deixa eu mostrar agora de corpo inteiro Aham Aí vai ter o shorts Plus size, né? Olha o shorts Olha o shorts Esse é o número 52 Gente Vai me dizer Que você não vai ficar moderna Olha só Olha só E tem muitos modelos Esse aqui também é plus size, né? Olha esse Que lindo Com essa estrela Abri ele aí pra gente, por favor Olha só, gente Eu gosto de mostrar plus size Porque é difícil achar roupa moderna e legal plus size Então quando eu acho Eu faço questão de mostrar Olha este Esse também vai até o 52 Aí tem uns coloridos também, né? Vai ter branco, amarelo Com pedra Ó, plus size, modinha Tá? Com rasgos, olha Com pedraria Com detalhes Esse aqui também vai ter plus size, né? Com bordado Tem um também Um plus size com bordado Tem um plus size com bordado também Olha esse Olha esse Vai até o 52? Isso Lindo, gente Aí vem os outros O tamanho padrão, né? É, do 36 ao 44 Tem uma oferta aqui de 30 reais Muito legal Sim Né? Ó, 30 reais no atacado, tá? E aí tem os outros que vai ser 35, né? Esse daqui Vai ser 35 no atacado Sim E 40 no varejo Se tiver cinto, vai com cinto Enfeite com pérola também Desbotado Com barra Sem barra Com franja Com desfiado Com rasgo É uma sainha Com zíper Com strass Outra... Esse é short saia, né? Não, esse é saia É saia? Ah, tá Sainha E um monte de jaquetas De tudo quanto é preço e modelo Tem a Max jaqueta Que tá 60, né? No atacado? É, 60 60 Aí os preços variam aqui a partir de 35, né? É Tem uma de moletom de 35 Olha, essa aí é 35 Até que numeração vai? PMG PMG A Max também? Isso A Max também É mais cara ela, né? É Aí eu tô no jeans clara e no jeans escuro E essas duas aqui Uma com desfiada, né? É, ó As duas desfiada Tá E essa aqui não tem desfio na barra Essa do lado? Não Essa tá quanto? 60 60 também, gente Ó E essa? Essa tá 50 50, olha Super clássica Tá? Ó 50 reais Ai, que fofa Essa é quanto? 45 45 45, gente Olha só o bumbum daquele macacão Levanta bumbum Ó Os fatinhos lá em cima Vários modelinhos Tá Acho que a gente já mostrou tudo Ó Os coletes também Colete a partir de quanto? A partir de 35 A partir de 35 35 Olha que fofinhos E aquele com lista do lado? Só tira ele pra gente ver Esse Isso Esse é 40 40 reais Olha que legal que é PMG E ele tem A listinha cheia de franjinhas Ó E a listinha Tá jóia, então Carol Modas, tá? Entrem lá no meu Vídeo De percursos Rotas E vídeos de como chegar Tá lá na playlist Viu, gente? Beijos Até o próximo Tchau 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 Tchau